Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da nona reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ELEC. A presente reunião destina-se a fazer a escuta temática dos nossos convidados. Havia sido feito convite oficial ao secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Recebemos aqui representantes das corporações, da qual faremos as perguntas, as reflexões aqui que a gente havia construído até esse momento. E, ao final, os deputados também, caso queiram participar, trazer também outras perguntas e reflexões. Sabemos que são deputados muito atuantes, tanto na pauta dos direitos humanos quanto na segurança pública. Também haverá o espaço, ao final, aberto para essas perguntas. Encerrando, se esgotando o espaço, estando todas as perguntas parecidas, encerraremos a escuta temática do dia de hoje com a escuta do delegado Rodrigo Oliveira pela Polícia Civil e aguardando também o Coronel Blas para a escuta pela Polícia Militar. Bom dia, delegado Rodrigo Oliveira. Já havia lhe cumprimentado anteriormente, mas saúdo novamente e agradeço aqui a participação. Farei agora algumas perguntas mais abertas, mas gerais, que queria que o senhor trouxesse uma reflexão da Polícia Civil e da Secretaria de Polícia Civil sobre essas questões e terá o tempo de dez minutos para responder. Eu vou avisando no chat o tempo passando, mas, no geral, a gente tem conseguido fazer bons debates aqui com esse espaço de escuta temática, que é um pouco diferenciado da audiência pública. Ele acaba sendo um espaço mais dilatado e mais ampliado, que permite a nós uma reflexão mais alongada sobre os temas. Então, é muito prestígio recebê-lo aqui nesse nosso grupo de trabalho para refletir sobre essas questões e peço para que fique à vontade nas suas respostas, fique à vontade para trazer as reflexões aqui da Secretaria de Polícia Civil. A gente vem trabalhando nesse espaço como um espaço de bastante respeito, apesar das divergências que, obviamente, temos aqui. Assim, inclusive, tem sido feita a condução pelas duas presidências. Então, trago aqui, delegado Rodrigo Oliveira, algumas reflexões que eu faria ao secretário Alain Tornobis, que é sobre a que a Secretaria de Polícia Civil atribui a alta letalidade da policial que tem no estado do Rio de Janeiro e quais medidas poderiam ser adotadas no possível plano de redução da letalidade policial. Também queria, se possível, refletir sobre o que a Secretaria de Polícia Civil entende pelo conceito de excepcionalidade, que está atrelado a uma decisão preliminar do julgamento da DPF 635 no Supremo Tribunal Federal. Então, só fechando, letalidade policial. Recording in progress. Vou dar uma gravação aqui. A elevada taxa de letalidade policial, o que deveria constar num plano de redução da letalidade policial e o que a Secretaria de Polícia Civil entende pelo conceito de excepcionalidade que está atrelado ao julgamento da DPF 635 no STF. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Certíssimos, senhores deputados, demais membros que estão participando dessa videoconferência. Em nome da Secretaria de Polícia Civil, eu agradeço a oportunidade de poder estar explanando o nosso posicionamento e o nosso entendimento diante de um tema que é tão sensível, a sociedade tão caro para a sociedade de uma forma como um todo. E é importante dizer o seguinte, assim, durante muito tempo se construiu uma velha máxima, através de eventos de pseudo, eu diria, especialistas, de que quanto maior for a inteligência, menor será a resistência. Essa lógica não funciona de forma absoluta no estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui, primeiro, uma corrida armamentista que remota há duas décadas atrás, em que o tráfico veio se armando e, consequentemente, a polícia teve que se equiparar a esse poderio bélico. E, o pior de tudo, a necessidade do tráfico é em promover o enfrentamento do estado. Então, respondendo já, dando início a essa resposta da primeira pergunta, o porquê da tamanha letalidade, eu diria que pela cultura do crime organizado, em especial o tráfico de drogas, em especial uma determinada facção que atua em algumas comunidades do Rio de Janeiro, no sentido de querer enfrentar o estado, enfrentar a polícia. Em que momento a gente começa a vencer essa luta, essa batalha? Primeiro, eu sou convicto de que a polícia sozinha não vence essa guerra. A polícia é parte de um instrumento do estado, no sentido de poder prover segurança, no aspecto mais amplo possível para as comunidades e para a sociedade de uma forma geral. É imperiosa a necessidade da presença de outros membros, seja do estado, seja da sociedade organizada, no sentido de fazer valer aquilo que o estado entende e aquilo que as leis determinam. A gente só volta, voltando ao raciocínio anterior, enquanto houver por parte do crime organizado o desejo de enfrentar o estado, muito provavelmente essa letalidade vai se fazer presente durante muito, muito tempo. Eu sou muito franco e muito cético nesse raciocínio, no sentido de que a gente não consegue demovê-los dessa vontade da noite para o dia. Isso requer, talvez, gerações. Tem diversas crianças, diversos adolescentes, que cresceram dentro de algumas comunidades, tendo como ídolo ou como exemplo o chefe do tráfico, que é aquela pessoa que tem mais poder, que é aquela pessoa que tem dinheiro, aquela pessoa que faz acontecer da forma que ele bem deseja, é dentro daquele território por ele dominado. A polícia civil não vai permitir isso. Então, sempre que hoje a polícia civil se baseia num tripé, a gente primeiro produz inteligência, dessa inteligência advém uma investigação. Feita a investigação, tendo cumprido todos os trâmites legais, inclusive com ordens judiciais, que era o caso da Operação Jacarezinho, é preciso deixar isso muito claro, nós tínhamos autorização judicial para ali estar. A gente vai promover a ação. Então, primeiro a inteligência, depois a investigação, e por fim a ação. E vamos deixar também muito claro o seguinte, assim, a polícia não age. A polícia reage à ação do tráfico. Quando o criminoso se rende, ele vai preso. Quando o criminoso, por alguma razão, resolve enfrentar o Estado, muitas das vezes ele vem baleado, e outras vezes ele vem, inclusive chega a falecer. Como mudar esse conceito, é uma união de esforços de toda a sociedade. da sociedade civil, do poder estatal, nas três esferas, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, no sentido de a gente unir esforços para um futuro melhor, que é o que todo mundo deseja. Ninguém sai para uma operação com a intenção de trocar tiro, confrontar pessoas e matar pessoas. A proposta nunca foi essa. Se entendeu, mediaticamente falando, que a operação do Jacarezinho, pela força da letalidade, pela quantidade de óbitos que eles tiveram, é que aquilo fosse uma ação única. Na verdade, não foi. Nós tivemos mais de 100 pontos de confronto. Eu vou repetir. 100 pontos de confronto. A investigação é demorada porque a operação é tratada de forma segmentada. Cada confronto é analisado de uma determinada forma. Não foi um único confronto em que vieram morrer 28 pessoas. 28 criminosos, devidamente comprovados, 28 traficantes. Na verdade, foram diversos confrontos, mais de 100, eu repito, foram mais de 100 confrontos espalhados dentro daquela comunidade durante todo aquele tempo, em que no resultado final, a gente teve um policial que veio a falecer, defendendo a sociedade e esses criminosos que tentaram, de alguma forma, enfrentar o Estado. A investigação foi absolutamente cristalina. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acompanha todo o procedimento literalmente desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, a gente aguardou a autópsia dos corpos à chegada de um representante do Ministério Público, que isso fique consignado. A autópsia foi feita somente com a presença de um membro do Ministério Público, para que não restasse nenhum tipo de dúvida ou de parcialidade em relação à perícia que estava sendo feita. Então, todos os procedimentos legais e administrativos foram tomados. A letalidade, ela só vai diminuir quando a gente conseguir tirar do Estado, quer dizer, quando a gente conseguir tirar do criminoso, desculpa, essa necessidade que ele tem de enfrentar o Estado. Esse é o ponto de equilíbrio. É aí que, a partir desse momento, que a gente começa a vencer essa guerra. Eu acho que talvez eu tenha, de alguma forma, respondido a primeira pergunta. A segunda pergunta, desculpa, foi com relação ao que a polícia entende pela excepcionalidade. Não, o plano de redução da letalidade policial. O plano de redução da letalidade, a gente tem isso junto do ISP. Assim, a gente tem diversas ações, seja do ponto de vista de formação, seja do ponto de vista de treinamento, para que o Estado reduza, obviamente, a letalidade. É importante dizer, quanto mais precisa for a informação, considerando a cultura que a gente vive hoje, armamentista e bélica, das organizações que dominam o tráfico de drogas em algumas localidades, quanto mais precisa for a informação, maior será a resistência por parte do tráfico. Não tem essa de que a inteligência vai me permitir que eu chegue numa casa com todos os criminosos e todos os armamentos e não vai haver resistência. Isso é uma utopia. Eu adoraria que fosse assim, mas, infelizmente, não é. Eles reagem. E aí, a polícia tem que se fazer presente. Então, essa política de redução de danos era uma política que é tratada dentro do Instituto de Segurança Pública e isso reflete no universo da Secretaria de Polícia Civil, na Academia de Polícia, nas preleções das operações e nos treinamentos que são feitos. Dando andamento à segunda parte, que foi a questão da decepcionalidade. Eu devolvo essa pergunta. Assim, se você estiver indo à praia e quando você estiver chegando na praia, que é um bem público aberto a toda a sociedade brasileira e do mundo inteiro, se por aventura ali na porta tiver uma pessoa com um fuzil ou uma barricada no meio da rua que te impeça de ir e vir, isso é excepcionalidade? Para mim, é excepcionalidade. Para a Secretaria de Polícia Civil, isso é uma excepcionalidade. Se por alguma razão você quer sair à noite para ir num bar, se divertir com seus amigos, esparecer um pouco e por alguma razão algumas pessoas impedem que você se faça presente naquele local naquela hora portando arma de fogo, isso para mim é uma excepcionalidade. Isso para a Secretaria de Polícia Civil é uma excepcionalidade. Um outro exemplo, eu quero atravessar o Túnel Rebouças, eu vou sair da Zona Sul e vou para a Zona Norte ou vice-versa. E por qualquer razão que seja, determinados criminosos resolveram impedir que a gente transite de um lado para o outro da cidade. Isso é uma excepcionalidade? Para mim, isso é uma excepcionalidade. Para a Polícia Civil, para a Secretaria de Polícia Civil, isso é uma excepcionalidade. Então, sempre que a gente estiver de frente de situações em que as pessoas são subjugadas, em que a liberdade de ir e vir de alguma forma é impedida e as pessoas fazem isso portando armas de fogo e no caso do Rio de Janeiro, armas de guerra são literalmente as mesmas armas que são empregadas nas guerras do mundo afora, é óbvio que a gente entende isso como sendo uma excepcionalidade. Definir o que é excepcionalidade, eu acho que talvez seja um conceito muito vago. Cada caso é um caso. Mas se a gente for analisar ferro e fogo, todas essas situações são excepcionais. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é querer tratar a excepcionalidade como uma regra. Já que acontece todo dia, isso deixa de ser excepcional. Alto lá, pelo amor de Deus. O Estado tem que se fazer presente e a sociedade tem que se fazer presente. Então, diante de todos esses cenários, a gente entende sim que existe excepcionalidade. E não deixamos em momento algum de cumprir todas as determinações que estão previstas na ADPF pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal e diante e de posse de mandados judiciais que nos permitem seja por mandado de prisão ou seja por mandado de busca atuar nessas localidades. Acho que basicamente é isso. Delegado, Rodrigo Oliveira, houve uma consulta à Procuradoria Geral do Estado em relação à adoção desse conceito de excepcionalidade pela Polícia Civil? Não, de forma alguma. Enquanto ninguém definir o que era excepcionalidade, cada órgão vai definir o que é a sua excepcionalidade. A senhora deve ter um entendimento, eu provavelmente tenho um entendimento distinto. E se a gente pedir a opinião de todas as pessoas que estão participando dessa reunião, muito provavelmente cada uma delas vai ter um entendimento diferente. então que se defina o que é excepcionalidade. Porque ficar nesse critério subjetivo, a gente vai ficar discutindo aqui o sexo dos anjos durante todo dia, provavelmente eu não irei lhe convencer de algumas coisas, e em sentido contrário eu também não serei convencido. Entendo. Mas o critério é colocado num primeiro momento e de fato acredito que a gente vem trabalhando ele Desculpa isso aqui, mas é a vida cotidiana acontecendo ao lado das nossas janelas sempre. De fato é um conceito que a gente vem trabalhando e tentando entender como condensá-lo nas situações de insegurança pública no nosso dia a dia, mas quais mudanças no geral a adoção desse conceito que até então até o julgamento da DPF não existia, mas a adoção ainda que seja um conceito que está em trabalho no meio jurídico, mas qual a adoção por si só desse conceito que mudanças esse conceito da DPF de excepcionalidade impôs a rotina da polícia civil? Olha, eu lhe diria que muito pouco, porque tudo aquilo que ali é determinado a gente sempre fez cumprir, não tem nenhuma distinção. É óbvio, existem algumas medidas do ponto de vista administrativo, como uma comunicação em até 24 horas ao Ministério Público, enfim, o que na prática já acontecia, porque a gente só se faz presente nessas localidades munidos, seja de mandar de prisão, seja de mandar de busca, o que consequentemente implica dizer que o juiz e o Ministério Público que determinaram essas ordens, eles têm ciência da operação que está acontecendo. Então, assim, a gente criou, na verdade, um protocolo operacional em que, obviamente, a gente tem tudo isso armazenado de acordo com o que está previsto na DPF, as comunicações são feitas da forma estabelecida, no prazo estabelecido, mas do ponto de vista prático, assim, a gente quase que já 100% atuava dentro daquilo que está ali previsto. Não faz, na prática, faz muito pouca diferença. Delegado, chegou a citar no início da fala, eu queria até que trouxesse um pouco mais, porque a gente vem ouvindo esse conceito utilizado pela cúpula da Secretaria de Polícia Civil desde a operação do dia 6 de maio, que é esse tripé que a Civil vem trazendo e trabalhando, o tripé da inteligência, da investigação e da ação. Queria, se possível, que o delegado descrevesse um pouco mais sobre esse conceito e como funcionam as etapas entre esses conceitos. em termos práticos, a gente tem, diante de determinadas informações, produzir inteligência, na verdade, é produzir conhecimento. Se você não operacionalizar isso, isso vira só burocracia. Então, assim, a gente pega todo o arcabouço disponível do ponto de vista legal dos conceitos e dos instrumentos de inteligência e inteligência não se confunde com investigação. Então, assim, a gente produz toda a inteligência disponível para uma determinada situação. A partir daí, a gente pinça, por assim dizer, os principais elementos que já nos permitem ter, de alguma forma, a comprovação, isso vai para dentro de uma investigação, para dentro de um inquérito policial. Dentro desse inquérito policial, e aí já trabalhando numa interface com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, essa investigação vai seguindo até num dado momento em que os mandados são, existe a representação por parte da autoridade policial no sentido de, seja de quebra de sigilo de dados, quebra de sigilo telemático, mandados de busca e apreensão ou até mesmo mandados de prisão. Uma vez definido isso, aí sim a gente passa para a terceira fase, que é a ação. Então, a gente começa com a produção da inteligência, os melhores dados ali disponíveis e aqueles que são possíveis serem transferidos para o inquérito, porque já são robustos e porque já tem comprovação, eles passam a fazer parte dessa investigação. Essa investigação, ela tramita no ambiente Ministério Público, Judiciário, Secretaria de Polícia Civil, uma vez expedidas as ordens judiciais, a gente parte para a ação. É isso, isso tem acontecido absolutamente em todas as operações, sem nenhuma exceção, óbvio. Uma ou outra pode ter sido uma operação de emergência, alguma equipe que por alguma razão ficou encurralada em algum lugar. E aí a gente não tem todo esse antecedente por razões óbvias, é uma emergência. Mas não sendo uma operação de emergência, todas as operações, 100% delas, seguem essa lógica. Produção do conhecimento, lei e essa inteligência, depois uma investigação e por fim, a ação. Então o mapeamento prévio da localidade, definição do percurso dos agentes é uma atribuição da inteligência que depois passa para a investigação. Perfeito. É exatamente isso. Entendo. Então... Assim, a inteligência, ela em algum momento permeia a investigação e vice-versa, mas elas não se confundem. Entendo. Então, diante disso, a gente pode considerar que no dia da operação policial do Jacarezinho, houve alguma falha da inteligência quando a gente pensa o aviso prévio da interrupção do tráfico da Superbi da Metrorio anteriormente, já que o uso da linha ferro ao entendimento fazia parte do que foi a inteligência e passou para a investigação as rotas da entrada da polícia no Jacarezinho. Houve falha? Desculpa, eu não entendi. A linha ferra? Eu não entendi. Foi usado a linha ferra no dia da operação policial para adentrar na comunidade. Perfeito. É uma das formas de acesso. Isso. Não deveria ter havido uma comunicação prévia ao Metrorio e a supervia para suspender. De forma alguma. O sigilo é indispensável nessas ações. A inteligência e a investigação foi tão positiva que se não houvesse essa ação tão violenta por parte do tráfico, nós teríamos prendidos mais de 30 pessoas, 35 talvez, que farta momento de guerra teria sido apreendido. O fato é que eles resistiram. O fato é que eles agiram contra o Estado. o que implica dizer que não fosse a ação tão violenta por parte do tráfico ou se eles tivessem se rendido, nós teríamos 30 e tantos presos e uma quantidade absurda de armas apreendidas. Entendo. Mas sabendo justamente que o tráfico e essas organizações criminosas não respeitam a vida do cidadão fluminense, não é colocar em risco a vida dos trabalhadores que passavam pela linha ferra naquele momento? Tão logo, tão logo faz parte do nosso protocolo. Tão logo as incursões acontecem nas respectivas comunidades. O Zacariezinho é só um exemplo das mais de 1.100 comunidades que a gente tem aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente tem um protocolo de avisar Secretaria de Transporte, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Mas isso, por razões de sigilo, só acontece depois da tropa no Serreno. É óbvio. A gente não tem como avisar isso antes. Não é razoável supor que o sigilo será guardado fora das forças policiais. Então, a gente avisa sim, mais uma vez, com a tropa no terreno. E os horários estabelecidos para as operações são aqueles em que não existe movimento, principalmente de crianças indo e vindo para as escolas. Então, durante a operação do dia 6 do 5, houve essa comunicação no decorrer da operação policial? Perfeitamente. Registro aqui a presença do nosso deputado também, Coronel Salema, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Aproveito para avisar, deputado Coronel Salema, que o nosso presidente da comissão, o delegado Carlos Augusto, está com problemas de conexão, ainda não conseguiu entrar. Então, compartilho aqui a presidência dos trabalhos dessa disputa temática com vossa excelência em respeito à ocupação que faz de vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e também por sempre estar presente aqui no espaço da disputa. Estamos agora, deputado Coronel Salema, ouvindo o delegado Rodrigo Oliveira, representante da Polícia Civil. Estou trazendo algumas perguntas aqui para o delegado, caso queira também fique à vontade para... Desculpa, só o atraso de acessar o link. Bom dia, Dani, bom dia os mais participantes, doutor Rodrigo, sempre um prazer. Bom dia. Vou ver a sua explanação técnica aí, já... Sabe que eu sou um grande admirador do trabalho da Polícia Civil, especialmente aí do senhor e dos demais integrantes. Estou bem à vontade aqui de ouvir suas explicações. Qualquer dúvida, vou entrar no link aí e faço as perguntas também. Muito obrigado. Tua as ordens. Delegado Rodrigo, como trouxe aqui no início, a gente vem desenvolvendo o trabalho desse grupo, de uma forma muito transparente e muito respeitosa. Tem sido um processo de aprendizado e confesso que, enquanto uma defensora dos direitos humanos que sou, tem sido, de fato, um momento muito reflexivo a gente não fazer os debates prévios e polarizados que tem no campo da sociedade civil. A gente fez alguns pactos mínimos aqui da condução desse grupo de trabalho, como, por exemplo, definir o que, chamar o que aconteceu no dia 6 de maio como foi até então uma operação policial. Não usamos, por exemplo, aqui dentro desse grupo de trabalho, essa presidência jamais usou dentro desse grupo de trabalho o termo chacina, por exemplo, que tente atribuir previamente informações que apenas a investigação, tanto a da Polícia Civil quanto a do Ministério Público, nos trará. Então, muito respeito à técnica jurídica investigativa, embora, como o senhor bem deva imaginar, os debates feitos do campo dos direitos humanos da segurança pública não necessariamente se atrelam ou respeitam essa técnica jurídica investigativa. Mas, por respeito, em especial à instituição da Polícia Civil e do Ministério Público, aqui não usamos esse termo. Mas eu acho importante e me causa muitas dúvidas quando vinha preparando aqui as perguntas para esse trabalho, para essa nossa escuta, a afirmação do delegado Cardoso, que foi um dos ouvidos que participou da coletiva de imprensa que a Civil fez ainda no dia da operação policial, inclusive o delegado seria responsável direto pela parte das investigações dos homicídios da Civil, ou seja, responsável, inclusive, por essa investigação. No dia da referida coletiva de imprensa, o doutor Roberto Cardoso afirmou, abro aspas, então, como foi relatado aqui, no início da incursão, o nosso policial foi alvejado e foi morto. Isso é a prova cabal de que não houve execução. Houve, sim, uma necessidade real de um revide a uma injusta agressão. Então, a ação é legítima desde o início até o final dentro de total legalidade. Eu trago esse trecho, delegado Rodrigo, porque me parece que essa fala não foi fiel à boa técnica investigativa, porque ela conclui previamente, e ainda no dia 6 de maio, que dos 28 mortos na operação houve apenas a execução do policial André Frias, vitimado logo no início da operação. Eu trago essa reflexão porque não constitui dessa forma que seriam afirmações prévias antes de um... das investigações do inquérito trazer essas conclusões. Não devia ser apurado antes de ser rotulado esses processos. Essa fala não gerou, por exemplo, inquietação também do não respeito à técnica investigativa e jurídica, porque me parece que essa fala traz conclusões prévias. Seria muito cedo no dia 6 de maio para afirmar que a única execução em 28 mortes foi apenas a do policial André Frias, vitimado ainda no início da operação. Bom, assim, eu acho o seguinte, primeiro com relação à afirmação, especificamente, é melhor dirá o próprio doutor Roberto Cardoso. Talvez seja a opção de convidá-lo aqui para melhor esclarecer essa fala dele. O que eu posso adiantar para vocês, na verdade, o que eu tenho como afirmar é o seguinte, foram mais de 100 pontos de confronto. Não foi, encontramos 27 pessoas numa localidade e essas 27 pessoas foram mortas. Isso não aconteceu. os locais em que houve o confronto com o resultado morte, salvo engano, são mais de 10. O que implica dizer que são 1, 2, 3 no máximo em cada uma dessas localidades. A polícia, ela reage à ação do tráfico. Se, por ventura, o criminoso, o traficante, ou seja, ele quem for que esteja armado resolve se entregar, ele sai preso, como aconteceu nessa própria operação. tiveram acho que 7, 8 pessoas que foram presas. Pessoas armadas que foram presas. Se houve um excesso ou outro por parte de um policial, isso a investigação está dizendo. Até agora, nada aponta nesse sentido. A operação foi em maio, no exato momento que aquilo foi comunicado para o Ministério Público, os autos já foram devidamente, com todas as perícias realizadas, encaminhados para o Ministério Público. Salvo engano, eu li uma notícia ontem em que o Ministério Público teria pedido mais prazo para chegar às conclusões que eles têm que chegar. Enfim, se houvesse uma execução sumária, por certo, essa informação também já estaria posta. E a gente também não tem isso. Então, assim, nesses diversos pontos de confronto, eu entendo o Roberto, o Roberto quando deu essa informação, talvez não muito técnica, mas naquele calor de emoção, isso é difícil para todo mundo. Assim, é difícil para as pessoas que perderam seus parentes, é difícil para os profissionais, é difícil para a gente da segurança pública e que perderam um policial, implica dizer perder a parte da corporação. Não tem pessoa nesse mundo que seja capaz de nos confortar com a perda desse policial. Então, assim, a operação em si, ela foi baseada na inteligência, na investigação e ação, devidamente munida dos respectivos mandados de busca e de prisão dentro da localidade. Nesse caso específico, tratava de ação em que as vítimas eram menores de idade. A perícia foi feita, todos os locais foram periciados e detalhe, enquanto uma das perícias estava sendo feita, houve uma nova tentativa de agressão por parte do tráfico de drogas, no sentido de atirar para matar os peritos. Eu vou repetir, a perícia estava sendo realizada, o tráfico de drogas se encaminhou, tentou cercar uma equipe de peritos enquanto realizava a perícia. E nesse confronto, mais dois criminosos vieram a falecer. Todos eles, sem exceção, com ficha criminal. Então, assim, a nossa operação ela foi técnica. O resultado foi o que foi por força da necessidade do crime enfrentar o Estado. E aí, a Secretaria de Polícia Civil não vai permitir isso de forma alguma. Nós vamos fazer valer a força do Estado. Delegado Rodrigo, uma última pergunta aqui, é que alguns meses atrás a gente foi surpreendido com a imposição do sigilo das investigações. E eu entendo mesmo a importância do sigilo e do ponto de vista que a Polícia Civil precisar resguardar informações que possam, inclusive, prejudicar andamento de outras investigações. Mas, privar a população do acesso, por exemplo, aos laudos periciais, os exames cadavéricos e a perícia local não seria um excesso de imposição nesse sigilo? De forma alguma. O inquérito, ele é sigiloso. quem determinou o sigilo dessa investigação e de todas as operações que a gente realiza sou eu. A Secretaria de Polícia Civil entende que em um inquérito sendo sigiloso e a gente tendo como fiscal da lei e que nos fiscaliza diretamente o Ministério Público que é imediatamente comunicado de todas as ações, a gente tem que resguardar não só o nome dos policiais que ali estão como eventuais diligências futuras que possam vir a surgir. Então, nesse contexto, o arcabouço da operação ele é divulgado sim, mas dados que são oriundos de inteligência, dados que são oriundos de investigação e dados que são sigilosos como o próprio inquérito policial UER não podem ser abertos para a sociedade. Eu acho que tanto assim que a própria legislação nos permite classificar esses termos e eles foram classificados. muito obrigado delegado Rodrigo Oliveira sua participação aqui acho que trouxe bastante elementos particularmente aqui o que construí com a Comissão de Direitos Humanos nossos pares nossos deputados da comissão em relação a dúvidas que tínhamos para esse momento do meu ponto de vista pelo menos aqui está sanado da Presidência dos Direitos Humanos não sei se ainda o deputado Coronel Salema se encontra na sala mas caso queira trazer alguma outra pergunta ou outro deputado queira trazer alguma pergunta do ponto de vista da presidência aqui e da coordenação do GT estamos satisfeitos com as respostas e obviamente se o delegado quiser acrescentar algo mais algo enfim que queira retomar algum ponto que não ficou tão explícito fique à vontade também delegado não eu na verdade assim não sei se mais alguém tem alguma pergunta eu daqui a pouquinho tenho que ser que eu estou na porta da academia de polícia que vai ter uma formatura de novos policiais aqui mas eu queria conclamar a sociedade de uma forma geral isso envolve todos os poderes executivo legislativo judiciário ministério público a sociedade organizada o poder público enquanto município enquanto estado enquanto governo federal no sentido da gente buscar uma saída conjunta para essa problemática que tanto afeta e assola principalmente o Rio de Janeiro eu insisto nessa tecla a gente o nosso ponto de equilíbrio que é o momento em que a gente começa a vencer essa luta vai ser o momento em que a gente demover do criminoso a vontade que ele tem de enfrentar o estado enquanto houver essa necessidade é quase que uma necessidade é quase que uma utopia da parte deles enfrentar o estado enquanto a gente não conseguir tirar isso da consciência do criminoso muito provavelmente a gente terá vai continuar tendo alguns confrontos enfim em que pessoas certamente serão serão atingidas por esses disparos porque as armas que a gente usa aqui são armas de guerra então é imperioso que a gente faça isso por mais distante que esteja essa solução e seria utopia imaginar que essa solução será dada amanhã daqui a um ano daqui a dois anos não vai talvez a gente precise de uma geração para isso que pense diferente uma geração que enxergue a sociedade de uma forma diferente a gente não vai a gente não vai conseguir avançar e por outro lado o Estado não pode deixar de se fazer presente em todas as suas esferas em todas as suas facetas em todos os seus aspectos não basta somente a Secretaria de Polícia Civil estar presente a Secretaria de Polícia Militar estar presente se falta educação se falta saúde se falta tudo que falta na verdade deságua na insegurança pública e as polícias são responsáveis por dar conta dessa falta do resto essa conta não é justa a gente não vence essa guerra sozinho então assim isso é um apelo à sociedade a todas as pessoas que aqui estão presentes nessa reunião e a sociedade de uma forma geral aqui a gente de alguma forma reverbera o que se pensa toda a sociedade do Rio de Janeiro para que a gente une esforços no sentido de produzir um futuro melhor e contem com a Secretaria de Polícia Civil a gente está aí em defesa de quem precisar Obrigado delegado Rodrigo de fato para enfrentar o crime organizado e as cobrilhas que o deputado enfermeira Regiane quer fazer perguntas ao delegado Rodrigo que ele também está com o teto aqui mas se for possível delegado peço cinco minutinhos que eu tenho que entrar ali vamos lá tuas ordens primeiro bom dia de novo a todos e todas segundo cumprimentar o coronel Rodrigo Oliveira a gente é muito importante a sua presença a sua fala aqui nessa nossa nossa audiência é é óbvio que a gente vive uma situação muito difícil e não é de hoje né coronel Rodrigo o crime só delegado o crime só aumenta a gente cada vez mais acuados a sociedade acuada né não tem um projeto de de melhoria para a sociedade como aumento das escolas né a condição das crianças de se manter dentro das escolas até chegar às universidades isso não existe há muitos anos e há muitos anos que a gente bate nessa mesma tecla de que o confronto daqui a pouco são outros policiais mortos porque vão continuar morrendo e outros bandidos mortos e só passa a ser estatística então esta política é uma política que eu sinceramente eu não consigo entender né o que que falta para que se invista realmente em melhorias para a sociedade em condições porque as favelas aqui no Rio de Janeiro também não vão acabar vão continuar sendo favela no entanto não precisa ser locais de marginais certo que ali dentro é como se fosse um bairro precisa ter eu moro aqui na Vila da Penha né aqui tem asfalto aqui tem esgoto e aqui tem água esse bairro já foi criado dessa forma então as favelas precisa de água precisa de esgoto precisa de escola precisa de educação e por aí vai delegado então é o seguinte a minha pergunta é o seguinte essas incursões né porque a gente sabe que tem o marginal né aquele que está lá nas facções que moram dentro das comunidades das favelas mas também tem aqueles que a gente antigamente chamava do colarinho branco que é aqueles que moram nos condomínios né e aí eu pergunto para o senhor delegado é é o mesmo tratamento em relação a uma incursão dentro de uma de um condomínio de luxo que as as investigações têm conhecimento de que o marginal o traficante ele está ali dentro né ou se escondendo ou morando que a gente vê na televisão vários é a mesma tipo é o mesmo tipo de de inteligência e de incursão né na favela e lá porque a gente é é ver que na favela quando a incursão é feita eles revidam e aí morre-se todo mundo né não estou aqui livrando ninguém inclusive a própria população e quando é no condomínio de luxo parece que a coisa é tão melhor elaborada que aí consegue-se chegar tranquilamente consegue-se prender tranquilamente e não tem revide não é isso deputado assim na verdade primeiramente obrigado pela pergunta é o que acontece é o seguinte a gente opera é desde as comunidades até literalmente as ruas diria mais caras do Rio de Janeiro onde quer que seja não existe endereço que seja negado para a Secretaria de Polícia Civil diante da inteligência investigação e ação provido das devidas ordens judiciais a gente vai a qualquer lugar literalmente a qualquer lugar o que difere uma coisa da outra é que quando a gente entra nessas comunidades que são verdadeiras é assim o ordenamento urbano ali não existe né muitas das vezes se criou aqui no Rio de Janeiro o conceito de mandado de busca coletivo porque às vezes para você entrar numa casa você precisa passar por dentro de outra casa não faz sentido isso já eu participo de muitas e muitas operações muitas das vezes eu olho para uma janela e fico me perguntando como é que eu chego naquela casa não é aquela arquitetura simples do tipo eu entro nessa porta subescada e estou naquela casa muitas das vezes é quase que um eu diria um labirinto até você chegar nesses endereços o que nos trouxe dentro da realidade do Rio de Janeiro é uma coisa chamada mandado de busca coletiva justamente porque a gente não consegue definir onde começa uma residência e onde termina a outra e aí nessa completa falta de ordenamento urbano eles fazem disso verdadeiros bunkers e muito bem armados e enfrentam a polícia se esse enfrentamento fosse feito num condomínio da Zona Sul ou num condomínio da Tijuca ou do Meia de onde quer que seja a polícia agiria da mesma forma então assim a polícia reage a ação do criminoso se nós formos recebidos a tiro no condomínio a tiros no condomínio mais caro do Rio de Janeiro nós iremos revidar a tiros sim o que faz a diferença é que muitas das vezes ou na quase totalidade das vezes nesses condomínios ditos de Zona Sul esses condomínios mais caros não existe essa reação por parte do crime porque se houver nós iremos fazer valer a força do Estado sim senhora então essa é a distinção a gente não age a gente reage a ação do criminoso se nós ao entrarmos numa comunidade fomos recebidos a tiros necessariamente nós vamos revidar esses tiros se esses tiros vierem do condomínio mais caro do Rio de Janeiro nós iremos reagir da mesma forma e no caso do do fato aqui que a gente está tratando a informação que a gente teve foi que pessoas foram mortas como se fossem bandidos e que não eram bandidos todos eles sem exceção todos sem absoluta exceção tem ficha criminal como não são bandidos todos eles tem passagem pela polícia a gente em hipótese alguma comemorou esse resultado a gente não queria isso mas houve a reação a ação por parte do tráfico e a Secretaria de Polícia Civil reagiu a isso em mais de 100 pontos de confronto todos eles sem exceção com ficha criminal gente eu vou pedir desculpa mas eu tenho literalmente necessidade de de entrar nessa formatura aqui que está aqui na Secretaria na Academia de Polícia Civil eu estou à disposição qualquer outra necessidade que tenho se quiserem convocar de novo eu estou inteiramente à disposição eu posso encaminhar alguma pergunta e depois o senhor claro só passa a chegar porque para a gente Dani a gente formulou algumas por escrito e eu não aqui a gente estava primeiro fazendo essa introdução e depois eu gostaria de algumas perguntas mais focais eu vou pelo menos falar aqui depois se ele puder por escrito mandar eu só peço que faça chegar a minha pessoa que a gente responda isso sem problema nenhum tá bom? as perguntas são boa tarde eu vou deixar registrado tá Dani? sim deixa aqui registrado a gente também continua em contato com a Secretaria de Polícia Civil e vamos avaliar também no bode da coordenação do grupo de trabalho se há necessidade se há necessidade próprio o delegado Rodrigo Oliveira citou que uma das perguntas aqui trazidas seria mais adequado perguntar diretamente para o delegado Rodrigo Cardoso que é o responsável pela parte de homicídios enfim vamos no bojo da coordenação do GT avaliar se há necessidade de convocação novamente do subsecretário delegado Rodrigo Oliveira que foi extremamente disposto aqui nas respostas e na participação de fato desde o início havia alertado sobre a questão do horário mas vamos avaliar se chama novamente o secretário Alan Tornovos que se chama delegado Rodrigo Oliveira Rodrigo Cardoso vamos avaliar e repassamos novamente aqui para o grupo porque de fato hoje a gente tinha separado esse seu último momento de disputa e a pior e não há disposição de abrir um novo momento de disputa mas de fato algumas perguntas que não foram esgotadas pelos deputados merecem ser respondidas então se vossa excelência traz de reflexão sobre outras perguntas nem sei se deputado também coronel Salema não tinha outras perguntas infelizmente eu vou ter que sair porque eu vou eu falei que você que ia entrar 11 horas na comissão de saúde eu vou só deixar elas registradas aqui porque tem está sendo gravada a pergunta seria o seguinte a polícia disse que 24 mortos eram suspeitos entre aspas mas não deu detalhes sobre quem eram ou o que faziam quando foram mortos nunca se demonstrou a ficha corrida chamar alguém de marginal bandido sem provar que devem ser presos após o julgamento e não mortos porque não há pena de morto no Brasil então nunca se demonstrou a ficha corrida e eles já chamaram de marginais de marginais sem provar então já foram mortos ao invés de presos o que que o senhor tem a falar sobre esta questão que a gente está levantando aqui é até porque ele falou aí que todos eram marginais todos sem exceção e alguns a gente sabe que nunca se mostrou a ficha corrida muitos moradores contaram que as pessoas mortas estavam se rendendo e foram executadas as fotos mostravam gente encurraladas e corpos pelo chão é verdade que as pessoas foram executadas na frente de famílias e de crianças essa é uma prática durante o confronto ou tenta-se também preservar moradores que estão ali nas suas residências e se isso acontece de fato se aconteceria também nos condomínios da zona sul a outra para finalizar há um nítido sentido de abuso com a invasão de casas e tomadas de celulares pelos policiais ou parte dos policiais é verdade que os corpos foram removidos e inviabilizando assim a perícia descaracterizando a cena se isso é verdade ou não é verdade por parte dos policiais e portanto se foi mudada a cena do crime para disfarçar uma execução o senhor acha que a culpa seria dois agentes envolvidos ou não acho que seriam essas tem mais uma aqui considerando que esse tipo de operação contra o tráfico mostra que a ação das polícias é é ineficaz como foi a minha fala aqui no início que vai morrer bandido vai morrer polícia e vai se continuar isso eternamente tanto do ponto de vista da tese de que vai acabar com o crime ela nesse sentido ela expõe também os policiais essa tese de que esse confronto vai acabar com o crime ele está expondo os policiais que tem muitos policiais que até tem medo né e pede para sair do front pede a gente para tirá-los do front e botar em qualquer lugar isso já foi várias vezes solicitado ao meu gabinete a gente não consegue óbvio né então expõe aos policiais mas também expõe aos cidadãos o que a sociedade civil e os poderes podem fazer em relação a isso qual a sua opinião concreta né do seu ponto de vista o que que pode ser feito né se você fosse o representante aí dos poderes né é isso Dani obrigada deputada obrigada fica aí gravado e eu vou pedir licença para entrar na outra reunião deputado coronel Salena também aqui ainda está na condição dos trabalhos juntamente com a presidência da comissão de direitos humanos chama agora o nosso próximo convidado que representa a secretaria de polícia militar do estado coronel Blas nos escuta Olá bom dia deputada bom dia a todos bom dia coronel Blas agradeço a participação aqui no nosso grupo de trabalho é aproveito para informá-lo que esse grupo ele foi fundado no bojo da Assembleia Legislativa a partir do dia 6 de maio em decorrência da operação policial do Jacarezinho mas que esse grupo não pretende se ater apenas a operação policial do Jacarezinho pretende refletir sobre a política de segurança pública no nosso estado e se ater ao que é a nossa vocação constitucional de atendimento à população no geral e das diversas instituições da sociedade civil organizada ou não e também na perspectiva dessa formulação de contribuir com a formulação da política de segurança pública então queria trazer aqui coronel se for possível para nos trazer a reflexão da polícia militar em relação primeiro aos altos índices de letalidade policial do nosso estado Rio de Janeiro é um dos estados com o índice mais alto e dentro do índice dos homicídios 38% são cometidos por policiais dos homicídios que estão em investigação então há um índice alto da letalidade há uma mão direta das forças de segurança nisso em contrapartida nessa alta letalidade há em julgamento a DPF 635 no Supremo Tribunal Federal que dentre uma das dos possíveis encaminhamentos que o Rio de Janeiro terá que produzir é um plano de redução dessa letalidade policial então a segunda pergunta é o que coronel avalia que deva constar nesse plano de redução e a terceira pergunta é dentro do bojo ainda do julgamento da DPF 635 há uma decisão prévia do relator Fachin que só deverá ocorrer operações policiais no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia apenas em situações estritamente excepcionais ou seja trouxe o conceito de excepcionalidade então também queria que se possível em resposta pela Secretaria de Polícia Militar o que a Secretaria entende por esse conceito de excepcionalidade como está sendo adotado esse conceito na rotina de incursões e operações da polícia bom dia a todos todas lembrando apenas que como a nobre deputada disse inicialmente a pauta seria realmente sobre a operação do Jacarezinho eu estava aqui preparado para isso uma operação em que a Polícia Militar foi coadjuvante a partir do momento em que a operação se mostrou de grande monta então houve a necessidade de uma participação da Polícia Militar apenas no policiamento periférico a comunidade do Jacarezinho em que tivemos ali que priorizar garantir a segurança da população que estava trafegando pela ferida democráticos ali as ruas próximas ali perto da GE então o policiamento ali foi feito mantivemos o cerco a comunidade de Jacarezinho de forma preventiva sem qualquer incursão nos dias subsequentes e tivemos também uma uma apreensão de grande volume ali uma tonelada de maconha apreendida pelo batalhão de ações com cães num policiamento ali num depósito da linha do metrô bem diante ali a feira da comunidade de Jacarezinho então a participação da Polícia Militar nessa ação foi especificamente essa até aí se restringiu a atuação da Polícia Militar logicamente eu não posso ficar aqui emitindo juízo de valor ou opinião acerca de todas as questões relativas à segurança pública eu sou um porta-voz eu apenas expresso aquilo que a Secretaria entende como correto e como linha de ação contudo recentemente eu o Tenente Coronel José Ramos assessor parlamentar da Polícia Militar que está aqui ao meu lado nós participamos de uma audiência pública com o próprio ministro Fachin e essa audiência pública ela eu tive oportunidade de falar sobre esse conceito de excepcionalidade e após a minha fala o próprio ministro Fachin disse bem estamos diante de uma situação muito mais do que complexa o problema ele é claro mas não tem soluções simples e todas as situações que eu apresentei a ele com relação a possíveis excepcionalidades ele concordou e entendeu por bem o não assinar da total restrição das operações policiais então lembrando as operações policiais ainda estão em vigor desde que haja devida comunicação com o ministério público e isso tem ocorrido naquela oportunidade com o ministro Fachin eu tive a oportunidade também de falar sobre os aspectos positivos da DPF 635 a saber a maior proximidade com os órgãos de fiscalização das polícias algo que já era previsto em lei mas que agora de fato estava acontecendo com todo um rigor e controle externo o ministério público hoje acompanha as operações on time ele sabe o saldo que vai acontecer dentro da plataforma ali de controle e monitoramento das operações policiais então a lisura e transparência ela não tem sido nenhum problema para nós pelo contrário nos tem ajudado bastante a continuar operando quando falamos de Rio de Janeiro a gente está falando de uma área extremamente complexa como a topografia que mistura a área urbana com a área não organizada pela prefeitura no caso as favelas e isso é a nossa beleza mas também é a nossa maior complexidade o Rio de Janeiro ele é belo porque ele congrega todas as classes sociais num só local mas também isso torna a nossa realidade muito mais complexa hoje a realidade enfrentada por policiais no Rio de Janeiro ela é diferente de toda a realidade policial enfrentada no mundo todo com o ministro Fachinho também falei sobre a cena da invasão do de um grupo terrorista muçulmano ao Bataclan lá em Paris em que os policiais da Polícia Nacional Francesa a dois quarteirões de distância ouviam as rajadas de fuzis AK-47 e se assustavam porque eles nunca tinham ouvido esse armamento em perímetro urbano aqui no Rio de Janeiro infelizmente isso é comum não só para os policiais mas também para os moradores e é isso que tem que ser chamado a atenção é isso que tem que ser jogado na nossa cara o que nós não podemos admitir é naturalizar a figura de criminosos armados nos nossos quintais nas nossas casas diante de nossos filhos e filhas naturalizar isso é um absurdo eles não fazem parte do nosso habitat o tráfico internacional de armas é o maior causador da vitimização jovem preta pobre periférica no Brasil principalmente no Rio de Janeiro então quando você junta armas que cruzam nossas fronteiras com muita facilidade e uma juventude acessível ao crime ali em situação de vulnerabilidade você tem uma equação que é extremamente mortal para todos nós enquanto sociedade armas que entram e jovens prontos a recebê-las o volume de tiros disparados durante uma operação policial ele é dado de acordo com a resposta criminosa então a gente já teve aí duas operações como por exemplo essa mesma do BAC do Batalha Ações com Cães do Jacarezinho que foi lá com o cão pegou-se uma tonelada de drogas e não houve um disparo não houve um confronto então quando o criminoso quer sobretudo dessa facção criminosa que opera no Jacarezinho Complexo do Alemão Nova Holanda Parque União mais onde Providência sobretudo os criminosos dessa facção criminosa fazem gosto pelo confronto armado pela ideologia do enfrentamento a realidade acaba sendo mais cruel então eu acho que qualquer discussão que vilanize as polícias ela acaba por ser inócua a gente entende que política de segurança pública ela tem que perpassar pelas áreas federal estadual e municipal e a retirada de armas das mãos dos criminosos ela é preeminente é o que realmente pode fazer a diferença na nossa vida cotidiana como bem disse doutor Rodrigo Oliveira sim desculpe coronavlás de fato as drogas ilícitas e as armas elas não são produzidas nas favelas mas justamente nessas áreas onde a conflagrada a falta de direitos sociais garantidos como educação saúde moradia digna saneamento básico é justamente onde o tráfico as facções opa deputado coronel Salema acho que está mudo estava falando aqui tentando falar então continuando aqui coronel Blas e de fato essas quadrilhas entram nessas comunidades e recrutam a nossa juventude negra e periférica para a atuação no enfrentamento ao Estado e aí justamente citado pelo senhor a operação da polícia militar depois não tenho certeza se foi um dia depois mas foi na semana seguinte a operação da polícia civil no Jacarezinho a cadela da PM e apreendeu um contingente considerável acho que medido até em toneladas já do ponto de vista de drogas ilícitos e alguns armamentos e aí pergunto a vossa excelência se uma atuação como essa nesse momento da polícia militar com a atuação ao meu ver que é uma atuação tática uma atuação que não é de um enfrentamento direto às quadrilhas mas de desmonte da sua fonte fundamental de poder que é os ilícitos e as armas e esse desmonte não seria mais efetivo para a gente acabar com o crime organizado que recruta diariamente a nossa juventude atuações como essa da cadela da PM não deveria desmontar o acesso às drogas e às armas qual o desafio para implementar uma política mesmo de enfrentamento há o recebimento dessas drogas interceptação delas ainda em fronteira e também dessas armas que essas quadrilhas recebem porque de fato são armas de alto calibre e novas e exuberantes enormes é assustador de fato é assustador para a sociedade fluminense se deparar com criminosos com armamento daquele tamanho então operações não deveriam ter mais operações como a operação com a cadela da PM ao invés de operações como a que contou com um contingente de 200 policiais civis e que teve um número tão alto de vidas perdidas no bojo da operação que foram os 27 pessoas moradores do Jacarezinho que ainda está no bojo da investigação também ao seu envolvimento com o crime e também obviamente do policial vitimado André Frias queria que se possível o coronel puder falar um pouco a situação ideal para a gente seria realmente essa eu quero que num futuro próximo espero que eu ainda esteja aqui para ver isso que a polícia do Rio de Janeiro possa atuar como uma polícia de Paris de Tóquio de Nova York de onde qualquer capital civilizada em que você tem ali sim uma realização de um policiamento uma ação de prender os bandidos ser o mocinho e tal assim que é isso que na juventude nos norteia para o caminho policial mas infelizmente a realidade aqui no Rio de Janeiro não joga numa verdadeira guerra então quando você tem um enfrentamento emprego de fuzis de assalto você vê que o policial no Rio de Janeiro já se veste como se fosse na verdade um combatente ele usa joelheira ele usa cotoveleira ele usa farda de manga comprida então ele tem que proteger o pescoço contra projetos de alta velocidade as lesões no centro de fisiatria da polícia militar você vê ali são de egressos de uma guerra é uma juventude aí de entre 20 e 30 anos mutilada já sem perna sem braço bi amputado tetra amputado então são visões cruéis mas como eu já disse que a ação ela tem que realmente buscar ser mais cirúrgica e menos nessa nota só do enfrentamento o governo do estado ele lançou recentemente um programa chamado cinturão de divisas em que as vias que ligam o Rio de Janeiro a outros estados da região sudeste elas passaram a ser monitoradas 24 horas por dia na intenção de deter o avanço do tráfico tráfico terrestre de armas então é um projeto que realmente ele é muito positivo principalmente levando-se em consideração a história do fuzil de assalto aqui no Rio de Janeiro o primeiro fuzil de assalto foi apreendido em 1986 na comunidade da Mangueira mais uma comunidade que sofre influência dessa facção que também opera no Jacarezinho e aí foi a primeira facção a usar fuzil de assalto contra a polícia e aí a gente começa essa escalada esse espiral da violência aí o vagabundo tem fuzil a polícia também tem que adquirir fuzil aí o criminoso vai adquirir 10 fuzis a polícia tem que comprar fuzil para a tropa toda a primeira é só o Bob que usa fuzil aí agora todo mundo usa fuzil então esse espiral da violência que o Rio de Janeiro acabou por entrar ele tornou nossa realidade muito mais violenta mas ainda assim a gente tem atuado diretamente nos efeitos e não nas causas hoje com o cinturão de visas o governo do estado começa a atuar nas causas ou seja impedindo a entrada dessas armas dentro daquilo que é de sua competência as vias estaduais então você pega ali uma fronteira tríplice ali de Minas São Paulo e Rio uma via que passava ali um caminhão no meio da madrugada com armas e drogas e você bota um policiamento de 24 horas por dia isso é uma política de segurança pública correta positiva que impede a entrada dessas armas lembrando que tráfico de armas para o Rio de Janeiro sempre houve e ouso dizer aqui que os outros estados se sonegaram a intervir nessa ação porque deixavam o Rio de Janeiro à mercê do impacto da chegada dessas armas hoje a gente verifica Santa Catarina São Paulo Paraná o Nordeste sofrendo aí com o novo cangaço em que armas metralhadoras .50 estão sendo empregadas em ações nesses estados então agora a gente começa a ver esses outros estados também preocupados com a entrada desse armamento precisamos de uma mobilização nacional que impeça de verdade a entrada dessas armas aqui as ações mais pontuais com resultados como essa do jacaranzinho de uma tonelada sem um disparo efetuado a Polícia Civil também já fez ações dessa natureza porém não há pacto entre homens e leões a gente não tem como interferir na mente do criminoso que às vezes é um jovem pouca idade com um fuzil de assalto na mão bem posicionado no alto de uma comunidade e que efetua inúmeros disparos para lembrar que outro dia da Cidade Alta um disparo de fuzil matou um policial que trafegava na Avenida Brasil vejam a distância do alto da Cidade Alta para a Avenida Brasil uma viatura que passava gratuitamente esse criminoso matou um policial o chefe de família e o tráfico no seu tribunal mandou ele se apresentar à delegacia com o fuzil que ele efetou de disparo então assim não há como acordar isso com os marginais infelizmente eles são a a figura abjeta na nossa realidade eles não são naturais isso não é não podemos naturalizar essa figura do criminoso de um jovem de 14, 15, 16 anos com um fuzil de assalto na mão descalço sem camisa ele tem um fuzil que custa 30 mil reais mas não tem nem investimento não come direito então a realidade era muito mais cruel do que e a solução não é simples mas ela é possível realmente ela não é simples e envolve esforços de muitas áreas do nosso estado sobretudo só para acrescentar aqui até o Blas não sei se vai ter essas estatísticas mas a gente ouviu agora recente falar da quantidade de armas que são retiradas de circulação só a polícia militar em um ano e meio como estava foram mais de 20 mil armas se não me engano quase mil fuzis são anualmente a gente tinha uma estatística quando eu estava na ativa eram mais de 35 mil prisões ano a maioria deles reincidentes então quer sinal que a gente está na ponta da linha quase que enxugando gelo sofrendo lá com as nossas perdas e a gente celebra às vezes não era nem para celebrar mas essa quantidade de prisões e apreensões que a gente faz diariamente mas a gente vê que às vezes não depende só de nós que a gente vê que a justiça também não colabora que a gente sofre como a Regiane até eu ia responder mas ela saiu muitos policiais às vezes querem sair da ponta da linha como ela citou mas é por essa instabilidade jurídica a gente não tem um amparo também para proteger nossos policiais então quando ele responde lá pelo excesso que a Regiane também citou lá mas o Rodrigo já tinha respondido anteriormente espera aqui entrou uma ligação cortei aqui ele vai responder individualmente se houve excesso nessa ação do Jacarezinho como a Regiane quis questionar o doutor Rodrigo o Rodrigo já tinha respondido ele vai responder individualmente então essa instabilidade jurídica que nós temos também com nossos policiais também muitas vezes o cara quer se afastar do serviço mas a maioria que está ali o Blas está nativo aí sabe mais do que ninguém o cara formado em operações especiais o cara está ali porque gosta correndo todos os riscos ali com baixo salário com todas as dificuldades a gente às vezes prende o mesmo sujeito eu vejo guarnições nossas que prende o mesmo cara em serviço subsequente ele prende hoje no próximo serviço ele está solto está preso de novo então a gente tem trabalhado bastante eu tenho acompanhado os dados da corporação essa incursão do BAC que foi citada muitas vezes o BAC para entrar o termo tem que estar estabilizado nesse caso não foi na ponta da favela mas às vezes as tropas especiais tem que ocupar uma comunidade que o BAC agia e eu sei das estatísticas anteriores também que eram mais de 10 toneladas de drogas apreendidas jornalmente só com essa equipe do BAC então a gente tem não dá para me usar em uma única debate aí a gente tem muita coisa para falar o Blaise o nosso porta-voz sabe mais do que ninguém todos esses dados mas parabéns aí Blaise pela tua explanação como sempre o Jota Ramos está aí do teu lado também te assessorando mas mais uma vez Dani também parabéns pelas escolhas que você faz toda semana é uma pena que vai acabar o trabalho do grupo está chegando ao final mas eu acho que os nossos desafios para a área da segurança pública dos direitos humanos permanecerão então acho que em outros formatos seguiremos ainda tendo contato agradeço aqui a participação também deputado coronel Salema retomo ao nosso convidado coronel Blas o senhor relatou aqui que houve um certo trabalho uma triangulação com o ministro do Supremo Edson Fachin em relação à doação do conceito de excepcionalidade queria perguntar também se houve essa reflexão aqui no bojo das instituições do estado do Rio de Janeiro por exemplo se há algum parecer que a polícia militar incorpora na sua atuação o que seria esse conceito de excepcionalidade pela procuradoria geral do estado se há algum parecer nesse sentido o que eu posso adiantar é que a polícia militar a secretaria de polícia militar juntamente com a secretaria de polícia civil eles participaram de reuniões tanto com o ministério público e essas duas secretarias mais o ministério público no tribunal de justiça também e no governo do estado para para estabelecimento dessa conceituação logicamente quando a gente fala de Rio de Janeiro e dessa complexidade da complexidade do nosso terreno a gente vai ter a excepcionalidade prioritariamente em algumas questões quando arrisco a vida a gente lida hoje com o fenômeno do roubo de carga que está em queda em todo o estado mas ele ainda ocorre e prioritariamente ele envolve o sequestro da carga juntamente com seus motoristas então em havendo a figura de uma pessoa capturada no interior de uma comunidade é muito difícil que nós não façamos uma incursão já houve até casos em que eu fui demandado por emissoras de televisão apontando ali a presença de uma carga roubada em determinada comunidade e o apresentador do telejornal me cobrando ali a entrada da polícia eu falei que não essa carga não justifica a entrada da polícia para a realização de uma grande operação policial porque não havia nenhuma vida ali em jogo o material está segurado isso aí vai ser reposto para o segurador e pronto agora quando lidamos com casos em que temos pessoas vítimas de roubo de veículos roubo de carga qualquer pessoa retirada da área urbana e levada para o interior cárcere privado ali na comunidade isso vai exigir a nossa entrada uma outra situação também muito semelhante são os casos de violência cometido no interior da comunidade também então a gente vai falar sobre sim violência doméstica lembrando que a polícia militar tem a patrulha Maria da Penha e que a patrulha Maria da Penha também está nas comunidades do Rio de Janeiro você tem Andaraí Macacos você tem Rocinha Vidigal vários complexos do alemão várias comunidades onde há o PP você também tem a patrulha Maria da Penha e essa patrulha ela é muito demandada muito 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 e nas comunidades em que não há o PP às vezes só a patrulha consegue entrar para cumprir aquela determinada missão e às vezes até o tribunal do tráfico não sabe mas procura abordar ali mandar alguém para perguntar para a patrulha Maria da Penha quem foi que vacilou quem foi que vacilou com a mulher quem foi que fez alguma situação então os policiais eles agem profissionalmente dão as devidas assistências mas não pode deixar de atender esse público o 1x0 recebe milhares de ligações mensalmente para atendimento de ocorrências no interior das comunidades com os próprios moradores ligando é morador que liga reclamando de baile funk é morador que liga reclamando de forro alto só um alto de demandas assim eminentemente sociais ninguém ah e os tribunais do crime também isso demanda muito a gente então pessoal alguém sendo torturado pelo tribunal do crime vai ser morto e tal chega essa informação a gente é sempre demandado então sempre que há risco a vida a gente vai ter obrigação de entrar um reflexo direto da DPF que a gente viu expansão da área de atuação do tráfico de drogas isso ficou claro a partir do momento que sim você teve um aspecto positivo que a operação obrigatoriamente tem que ser melhor planejada envolver um grande efetivo você tem também uma ausência maior da força policial naquele terreno e poder não se não fica não há vacância de poder certo a polícia frequenta menos a comunidade o criminoso expande a sua área você vai ali na área de eu recentemente era subcomandante do 9º Batalhão ali em Rocha Miranda pegando a área de Madureira Cascadora Oswaldo Cruz as comunidades as comunidades da Serrinha e da Vera elas ficavam reclusas elas ficavam reclusas a parte interior super coronel Blas peço que os presentes fechem o microfone que está interrompendo aqui a explanação do convidado ou então também se o responsável pela sala puder fechar eu fui eu fui perdão pode prosseguir então as comunidades ali como por exemplo a Primavera que era uma comunidade que fica ali entre Madureira e Cavalcante ali pro lado de Cavalcante terra do saudoso Reinaldo príncipe do pagode meu amigo então a Primavera é uma comunidade que você tinha ruas largas urbanizadas mas que hoje lá embaixo você já tem trilho de trem sendo chumbada no chão então esse aspecto ele é explícito é uma é uma consequência direta da da ADPF metri 5 a ausência da polícia nas comunidades e aí o aumento da área de atuação do tráfico moradores de Anchieta e Ricardo de Albuquerque hoje falam que tem trilho de trem na sua porta e eles estão a quase que quilômetros do Chapadão mas o criminoso do Chapadão não quer saber ele tá falando que aquilo ali é a área do Chapadão também então o Chapadão não cresce em 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 topografia ele cresce em áreas de atuação em áreas de influência Coronel há então um é houve esse trabalho do poder executivo em descorrer mais sobre o conceito de excepcionalidade há um parecer formal da Procuradoria Geral do Estado sobre esse conceito é possível ser enviado pro bojo desse nosso grupo de trabalho porque nós aqui do do Legislativo não temos por exemplo um parecer do Executivo da Procuradoria Geral sobre a adoção do conceito de excepcionalidade pra nós é muito importante pro exercício da fiscalização eu deputada eu entendo o que eu fiz aqui foi uma breve explanação sobre aspectos emergenciais que demandam realmente a presença da Polícia Militar no interior das comunidades e no caso aspectos que justifiquem a excepcionalidade da operação mas é isso realmente muito complexo esse produto ainda está sendo confeccionado a várias mãos Polícia Militar Polícia Civil Procuradoria Geral do Estado Ministério Público todo mundo junto pra poder estabelecer realmente essa métrica das operações a nossa coordenadoria de assuntos estratégicos está à frente dessa matéria sim antes de proceder aqui com a última pergunta para o Coronel Blas registro aqui a presença do nosso vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos deputado Carlos Mink então aqui chegando ao final pelo menos escutando as perguntas da coordenação do GT se questionar sobre o alto índice que há de suicídios no bojo da Polícia Militar e aqui devo fazer referência a um trabalho que já vem sendo desempenhado por essa Comissão de Direitos Humanos há alguns anos desde a época da condução do deputado Marcelo Freixo que cria um programa de prevenção e amparo também aos familiares vítimas de violência do Estado em especial com foco nesse atendimento psicossocial e mais adiante aqui na condução pela deputada Renata Souza houve inclusive a aprovação de um programa de acolhimento à saúde mental dos policiais infelizmente a gente chega hoje à realidade à triste realidade que aquela velha frase utilizada por muitos defensores de direitos humanos que temos a polícia que mais mata e que mais morre ela foi além e ela chegou agora ao índice da polícia também que mais se suicida então nos chama a atenção chama a atenção da nossa Comissão de Direitos Humanos esses altos índices e aí queria colocar a nossa comissão obviamente à disposição para seguir refletindo sobre essa pauta mas queria também uma exposição se possível do coronel a respeito sobre o que está sendo feito em relação a esses altos índices de suicídio e que refletem obviamente muito diretamente condições de trabalho degradantes afinal se a pessoa que jurou defender a vida de tantos chegar à triste linha final de tirar a própria vida com aquela que é o uso do seu trabalho formal a partir da sua arma ali é para nós uma situação muito triste um retrato muito doloroso mas que o poder público precisa encarar e efetivamente lidar com esse desafio que é lidar com o alto índice de suicídio e degradação da atividade policial então se possível coronel essa é a nossa última pergunta aqui deputada não dá para a gente fazer um liame direto uma ligação direta entre o suicídio e as condições de trabalho a gente sabe que várias coisas concorrem vários aspectos muitas variáveis vão impactar diretamente no suicídio há questões pessoais familiares psicológicas psiquiátricas envolvidas sim o trabalho ele pode potencializar ou em algum momento ser a razão daquele suicídio os casos na polícia militar eles fogem a regra uma vez que as médias o suicídio médio no mundo ele tem até 35 anos branco solteiro e aqui na polícia militar ele foge também desse padrão ele vai além dos 40 ele pode ser negro pardo branco também e casado mulheres também se suicidam na polícia militar recentemente nós tivemos uma policial feminina que se matou e eu não sou técnico no assunto para poder falar existem grupos de trabalho que lidam diretamente com isso a gente tem um corpo de psicólogos que fazem um acompanhamento da nossa tropa é um corpo que ainda é muito escasso mas eles são extremamente valentes no se doar para atender esse público interno eles fazem atendimento nos batalhões nos batalhões mais intensos onde há mais confrontos onde há maior demanda atendem não somente os policiais mas também seus familiares então o que a corporação tem buscado fazer é ter um atendimento um acolhimento com relação a essa figura do policial que está em sofrimento mental logicamente a gente sabe a gente está entrando aí no setembro amarelo se não me engano certo e a gente sabe que o suicida raramente ele apresenta sinais quando vai fazê-lo existem gatilhos e existem sinais que não necessariamente estão muito próximos ao evento crítico ao suicídio em si mas falar sobre o assunto é fundamental então a polícia militar tem buscado campanhas de conscientização alertando seus policiais para que um possa tomar conta do outro e isso é uma ação que não é só da polícia acho que toda a sociedade tem procurado saber mais sobre o fenômeno do suicídio essa policial ela não estava em uma unidade de enfrentamento ela estava em uma unidade administrativa ela tinha ali uma realidade de trabalho aparentemente tranquila pelo menos para a minha visão talvez para ela não fosse mas eu também não sei os aspectos pessoais da vida dela então falar sobre o assunto é muito importante uma vez que a gente ainda não tem aquela figura que a gente costuma ver em filmes norte-americanos você se envolver no confronto hoje vai ficar afastado uma semana para não não trocar mais tiro pô aqui a gente não tem como fazer isso aqui no Rio de Janeiro não temos efetivo para isso vai sumir o policial da rua se cada evento crítico o policial for afastado por alguma intervenção mais gravosa certo agradeço coronel pergunto ao deputado coronel salema se quer trazer mais alguma pergunta se algum outro deputado que ainda se encontra presente quer trazer alguma reflexão ou se o próprio coronel blás quer complementar alguma informação mas do ponto de vista aqui da coordenação do grupo de trabalho nossas questões aqui estão sanadas por hora achei perfeita a explanação do blás está sempre atualizado com as questões da corporação viu que ele veio preparado para uma causa e acabou debatendo outras está sempre bem abastecido com as informações sempre atualizado doutor Rodrigo também fez uma explanação muito boa pena que foi curta mas a gente mais à frente pode fazer como você sugeriu mesmo que seja presencial o grupo pequeno que a gente possa trazer acho que vai ficar até mais produtivo mas foi muito bacana esse tempo que a gente ouviu todos os entrevistados que comparecer mas foi muito valioso acrescentou bastante para amenizar o blás mais uma vez o J. Ramos pela participação de hoje sim fato deputado coronel Sérgio Lema tivemos diversos momentos aqui momentos de choros momentos de regorgizos momentos também de determinados embates aqui mas sempre com muito respeito e com a certeza de que o fortalecimento das instituições do Estado é a principal forma de enfrentamento ao crime organizado então o fortalecimento desse diálogo entre as instituições é fundamental a polarização ela está no campo da sociedade civil ela é devida e a polarização ela também em alguma forma ela qualifica o debate mas ela jamais pode nos impedir enquanto poder público de sentar e dialogar sobre os problemas que atingem a nossa população e as formas de enfrentamento e solução desses problemas eu aqui estou bastante feliz com todo esse trabalho que até então era inimaginável nunca antes visto nessa assembleia a gente conseguiu construir um trabalho tão sólido e tão conciso entre duas comissões que são tão importantes e tão sensíveis à rotina da nossa sociedade então trabalho muito gratificante agradeço a participação do coronel Blas agradeço também delegado Rodrigo Oliveira que esteve conosco aqui mais cedo agradeço todos os deputados assessoria que vem acompanhando esse espaço e agora talvez muito triste afinal já havíamos nos acostumado como disse o deputado coronel Salema essas manhãs de quinta conjunta talvez essa seja a nossa última escuta ainda vamos avaliar no bojo da coordenação do grupo de trabalho deputado Carlos Augusto não conseguiu de fato entrar hoje na nossa escuta mas vamos avaliar se de fato acabamos essa parte do ciclo de escutas temáticas por hora a reunião conjunta que haveria agora teria começado há 17 minutos atrás às 11h30 e que procederia a convocação regimental dos secretários de polícia militar e de polícia civil por hora está a reunião está cancelada está suspensa essa reunião conjunta e a coordenação do GT se reunirá e avaliará se há necessidade da convocação regimental informal dos secretários haja vista a participação aqui do coronel Blas e do delegado Rodrigo Oliveira que também contribuíram aqui com o nosso debate que não se refutaram a responder nenhuma das perguntas aqui colocadas então por hora essa reunião está suspensa então todos os membros e assessorias avisem aos deputados que não haverá essa reunião nem da segurança pública nem dos direitos humanos e num primeiro momento essa é a nossa despedida das escutas e passamos agora a parte da produção oficial do nosso relatório que contribuirá com o debate da segurança pública no nosso estado e da garantia dos direitos humanos deputado coronel Salema caso queira fazer o uso da palavra se não só pra lamentar mesmo agora ficar órfão das quintas-feiras mas foi realmente foi prazeroso isso aí a gente sempre aprende um pouco mais realmente essa caminhada foi sensacional finalizando aí com o coronel Blas e o doutor Rodrigo então acho que fechou com chave de ouro acho que a Jack aí a tua assessoria também da direitos humanos pois foi tudo perfeito né só mesmo agradecer a oportunidade e esperar próximas ocasiões que a gente vai estar reunidos aí um abraço aí Blas um abraço nosso comandante aí vitória sobre a morte agradeço agradeço então deputado coronel Salema todos os presentes e acredito que nada mais havendo a tratar dou por encerrada a nona reunião conjunta da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania da ALERJ com a comissão permanente de segurança pública e assuntos de polícia é isso gente fechamos tchau agradeço a todos novamente agradeço o coronel Blas que ficou aí até o final da nossa escuta e participou desse espaço tchau